Música Segundo, segundo, cheguei, viu papai? Muito boa tarde, o Dena TVU na área pra falar sobre Campeonato Potiguar, Copa do Brasil e também a polêmica da torcida única aqui no Rio Grande do Norte pra comentar sobre isso e muito mais que tenham aqui comigo, essa bancada maravilhosa Pedro Henrique Grandano e Gabriel Gomes, muito boa tarde, Pedro Muito boa tarde, Marcos Vinícius, Gabriel e você que tá em casa também Mais uma semana de UDE, mais um fim de semana de Campeonato Estadual e é claro que a gente tem bastante pra comentar aqui Como tá na pauta a decisão de mais cedo, né, da manutenção aí da torcida única que eu vou guardar o comentário, que seria o meu destaque inicial pro momento lá do nosso assunto a respeito mas, vamos adiantar, né? Tem polêmica então, Pedro? Tem, tem polêmica, assim, a manutenção da torcida única na minha opinião, ainda é uma questão muito polêmica Então aí, daqui a pouco, o Pedro Henrique Grandano dá o seu comentário sobre a torcida única e falar pra ele também, que tá voltando de São Paulo aí livre e leve, me sou 3L, né, Pedro Henrique Grandano? Nem livre e nem solta É verdade, é verdade, eu contei minhas palavras Muito boa tarde, Gabriel Gomes Boa tarde, Marcos, Brandão É, hoje o programa tem que ser correndo, né Então, boa tarde a todos que nos acompanham na TV Universitária Mas a pergunta vale, tá livre, tá solta? Sem comentários Vamos seguir, que hoje tem muito assunto E pra começar falando sobre Campeonato Potiguar Porque a ABC entrou em campo contra o Santa Cruz E a nossa repórter Giovana Figueiredo Fez aí a reportagem sobre esse jogo Que a ABC venceu por 3 a 0 O Santa Cruz de Natal E conseguiu, pela primeira vez, a vitória no quadrângulo lá final Então vamos conferir a matéria Após 15 dias de pausa do Campeonato Potiguar O ABC voltou a jogar no Frasqueirão O Alvin Negro não contava com seus destaques da temporada E além deles, o técnico Fernando Marchiori cumpria suspensão O comando ficou por conta do auxiliar Carlos Azevedo Eu acredito que vai ser fácil Até porque a gente tem um banco altura, né Com relação ao time que a gente vai jogar Isso é bem melhor A invencibilidade eu acredito que vai continuar com a invencibilidade Mas os desfalques podem interferir um pouco Mas eu acho que a ABC tem um elenco bom Tá bom? Apesar dos desfalques Eu acho que provavelmente a gente vai sair hoje aqui vitorioso O jogo começou tranquilo para o time da casa E antes mesmo da marca de 10 minutos Felipe Garcia inaugurou o placar no Frasqueirão Com o passe de Rafael Luiz E não acabou por aí Menos de 5 minutos depois A torcida ainda comemorou novamente Dessa vez, Rafael Luiz anotou de cabeça Foi uma jogada ali que o Daniel chegou na linha de fundo Cavou E eu cheguei de cabeça, né Parece até repetição dos outros gols Mas estava ali bem posicionado Pude fazer o gol e ajudar a nossa equipe No segundo tempo, Santa Cruz até tentou Mas acabou parando nas boas defesas do goleiro Simão O Alvinegro continuou em busca de um placar mais elástico Mas apenas aos 40 minutos da segunda etapa Saiu o terceiro gol com a assistência de Alan Dias para Felipe Garcia A gente fez no primeiro tempo com um volume de jogo muito bom Poderia ter feito um placar um pouco mais elástico Mas isso acabou não acontecendo Aí o segundo tempo Nosso time já deu uma cadenciada Deu uma cansada Mas conseguimos finalizar, matar o jogo ali Com outro gol do Felipe Garcia E o importante foi os três pontos Com o apito final O ABC fica em segundo lugar Na classificação do campeonato estadual Com três pontos O ABC vence por 3 a 0 Santa Cruz de Natal E tem sua primeira vitória no quadrangular final do campeonato Potiguar E agora o mais querido vai deixar de lado Essa parte do campeonato estadual E a sua invencibilidade no Frasqueirão E vai ter o foco agora no Rio de Janeiro Quinta-feira às 9h30 da noite Contra o Vasco da Gama No jogo de milhões Era um jogo extremamente importante Até porque o estadual que dá o calendário para o clube É o estadual que é a primeira prioridade do clube Então a gente estava com uma importância muito grande para esse jogo Agora que passou A gente vai focar agora no jogo do Vasco É um grande time É uma grande estrutura Um grande elenco Então agora mesmo que a gente vai focar Assim, estudar bem o Vasco Para a gente fazer um grande jogo na quinta-feira Tá aí a bela matéria da Giovana Figueiredo Sobre esse jogo entre Santa Cruz de Natal e ABC ABC e Santa Cruz da Cala do Frasqueirão E aí, pessoal? ABC vence, consegue a primeira vitória Agora respira um pouco mais aliviado, né Pedro? É, exatamente Marcos Eu acho que foi uma vitória Depois do tropeço, né? Na primeira rodada do quadrangular O ABC consegue a recuperação Consegue os primeiros três pontos Alcança a vice-liderança É, da competição Tá empatado em número de pontos Com o Potiguar de Mossoró É verdade, mas Conseguiu se recuperar Conseguiu fazer um bom jogo Na frente do seu torcedor, né? Eu acho que isso também é importante Para manter a confiança E conseguiu mesmo Em meio a tantos desfalques Aí conseguiu É, encontrar alternativas O Rafael Luiz Que não começou bem na temporada Agora ganhando uma sequência Por conta dos desfalques Vem se destacando, né? Vem conseguindo fazer boas partidas Sete gols até aqui, né Pedro? Anotar gols, né? Disputa, inclusive A liderança aí da artilharia do ABC no ano já Então é importante sim É importante não só pelo resultado Mas também por ter conseguido Encontrar alternativas A onda de desfalques É tão grande no ABC Que até o Fernando Marquiori Ficou de fora, né? A gente lembra da expulsão dele No final do jogo Contra o Potiguar de Mossoró E aí acabou ficando fora desse confronto Não dirigiu a equipe Mas a gente sabe, claro Que ele trabalhou durante a semana E as escolhas também partem dele, né? Junto com o Carlos Azevedo ali Que ficou à beirada do gramado de fato E que comandou o time Então eu acho que Para além do resultado Principalmente Conseguir encontrar alternativas Mesmo dentro de um elenco tão diminuto Tão curto E que mesmo assim Conseguiu encontrar gente ali Para suprir as dificuldades Mesmo com a ausência Do Matheus Anjos Do Fábio Lima O Michael Douglas Que acabou voltando nesse jogo Mas não jogou O jogo todo Alan Dias Que deu passe para gol E aí a gente viu Como qualifica também Tecnicamente a equipe do ABC Então acho que o saldo É positivo para além da vitória Eu acho que para além da vitória O ABC conseguiu encontrar Essas alternativas aí Qual a sua avaliação, Gabriel? Vamos perceber o jogo do ABC Vence por 3x0 Mesmo com vários desfalques Vai com moral Para o jogo contra o Vasco Ou ainda tem que ter Mais pé no chão Acho que não É um jogo que eleva Assim a moral do ABC Porque era um jogo É uma vitória muito esperada Era um jogo tranquilo Contra o Santa Cruz de Natal O Santa Cruz Teve um time padrão Na primeira fase do campeonato Joga a segunda fase Já mexe bastante O time para enfrentar O América de Natal Tem um tempo de descanso Enfrenta o ABC E vai muito mal de novo O jogo tranquilo do ABC Dominou Tanto que resolveu Nos primeiros 45 minutos Nos outros 45 Fez uma partida mais abaixo Mas porque o Santa Cruz Pouco arriscou Então partida muito tranquila Não acho que serve Como experiência Para o jogo contra o Vasco da Gama Mas uma partida Que dá confiança Para alguns jogadores No caso do Felipe Garcia E depois a derrota Para o ABC O Santa Cruz Demitiu seu técnico O André Carlos Não faz mais parte Da comissão técnica Do Santa Cruz E bem rápido Consegui já outro nome Já acertar Outro treinador Aqui para o Santa Cruz Trouxe o Léo Goiano E aí Gabriel Achou que a decisão Foi certa Do Santa Cruz A gente trazer O Léo Goiano E dispensar O André Caldas Eu não esperava Essa mudança Para ser sincero O André Caldas Não é um trabalho Com aproveitamento Muito bom Mas eu acho que é muito Por conta do elenco Do Santa Cruz Do que pelo trabalho Do treinador Ele já conseguiu Ele já conseguiu o feito De classificar Para a Série D Que foi o feito A segunda vez Que o Santa Cruz Consegue disputar A Série D Acho que é um feito Um histórico Muito marcante Para a história Do Santa Cruz Mas aí deixa O treinador No momento Não tinha como imaginar Que o Santa Cruz Ia ganhar do América de Natal E do ABC Para mim não foi certa Essa demissão Mas aí é a expectativa Para ver se consegue Mudar o jogo Contra o Potiguar de Mossoró Pedro Henrique Brandão Ah, eu acho No mínimo Desesperada A atitude da diretoria De mandar embora o André Que vinha fazendo Um bom trabalho Inegável O Santa Cruz Não estava Quando a gente começou O campeonato Gente, lá no dia 11 de janeiro Ninguém colocava O nome do Santa Cruz Ali entre os classificados Possíveis classificados Eu acho que Mesmo com todas As dificuldades E limitações Havia até Quem colocasse O Alecrim Como uma possibilidade De recuperação Depois de tanto tempo Longe da elite O Santa Cruz Foi uma surpresa Eu acho que foi Uma campanha De recuperação E para além Inclusive Das suas possibilidades Técnicas mesmo De material humano E aí Essa demissão A mim Surpreendeu Assim como O Gabriel também E eu acho Que é desesperado Eu acho que Não tem Não tem Uma lógica Que justifique Eu acho que o Goiano Não vai conseguir Chegar agora E falar Não Fazer 12 pontos E conseguir classificação E os jogos da volta Contra ABC e América O Santa Cruz Vai vencer Porque chegou agora O Goiano Não vai acontecer isso Então está aí A análise Dos nossos comentaristas Aí depois Acontece E fica gravado Isso aqui É rapaz Isso é A complicação De cravar Alguma coisa Né Pedro Mas agora Vamos ver um pouquinho De assunto Falando de Copa do Brasil Porque a gente Adiantou um pouquinho Sobre esse assunto O ABC vai até Rio de Janeiro Enfrentar o Vasco Da Gama Em São Januário E aí No jogo O ABC Vale muito dinheiro Fora de casa O ABC Com muito desfalques Gabriel Gomes Acha que o ABC Pode aprontar Contra o Vasco Na Copa do Brasil Lembrando que o ABC Enfrentou o Vasco No Copa do Brasil Há um tempo atrás Já 2021 Isso Perdeu o jogo Não consta classificação E agora Dessa vez Em 2023 Vai agora É o jogo de milhões Como a Giovana falou Acho que O ABC Vem preparado Pode falar Que nos últimos anos Não tinha um ABC Tão competitivo Para enfrentar Um Vasco da Gama Time das principais Divisões do futebol Brasileiro E como eu falei Na transmissão O Fernando Marchiori Teve o ponto De transformar o ABC Em um time Vencedor Acho que Essa característica É muito importante Para enfrentar O Vasco da Gama Em uma situação Adversa Contra São Januário Lotado O Vasco da Gama Vivendo uma boa fase Maurício Barbieri Começou muito bem Lá no Vasco da Gama Então acho que O ABC Tem essa missão Muito delicada Mas eu acho Que dá para sonhar Pensando assim Num 0x0 Levar para os pênaltis Acho que o ABC Tem esse caminho A cara do Marchiori Nesse 0x0 Forar de casa Foi o Henrique Brandão É, não tenha dúvida Eu acho que Tem um ponto aí Muito importante Né Marcos Vinícius Eu acho que Além de todos Os percalços Da história E do Vasco Nos últimos anos A gente vai lembrar É uma série De rebaixamentos Desde 2008 Um time que Perdeu muito Daquela Tradição Daquela história A história é claro Fica Ela não é apagada Mas Se você pegar O Vasco Do início dos anos 2000 Para o que o Vasco É hoje Não é um time Mais da mesma grandeza Por tudo que aconteceu Mesmo considerando Tudo isso Eu acho Uma missão Imensa Muito difícil O ABC Isso tratando com Realidade Com racionalidade Acho muito difícil O ABC ir a São Januário E criar dificuldades Né Mas eu acho Que dentro do jogo Que o Fernando Marchiori Pensa Né Que os atletas Tão bem Executam em campo E tão bem Obedecem Né As instruções Táticas Do treinador Não acho Que seja Nenhum absurdo De repente Ali um jogo Mais duro Para o Vasco Não Não acho Que vai ser Um atropelo Por exemplo Assim como Não foi na última vez Que enfrentou O Vasco Lá no Maracanã O ABC Não consegue A classificação Se o Paulo Sérgio Não faz aquele gol E vai me atrave Seria o melhor Na qual foi o do ABC Então Então acho que Eu acho que pode Fazer um jogo duro Mas a classificação Seria algo assim Seria Coisa para contar E depois em documentário Em filme É bem longe Da realidade Racionalmente falando A sorte É que o futebol Nem sempre é racional É verdade Mas antes De ir para o intervalo Porque o primeiro bloco Está chegando ao fim Está com sede Pedro Você? Eu estou Está com sede Tem que descansar agora Porque no segundo bloco Vai ter mais assunto ainda É bom Mas antes De chamar o intervalo Quero falar um pouquinho Para vocês De um novo Como posso falar Um novo quadro Do UDE Que é o UDE FMU Vocês sabem Que a gente cobre também Os jogos do Campeonato Potiguar Na Rádio Universitária E hoje Trazemos mais um gol Do fim de semana O ABC venceu O Santa Cruz Por 3 a 0 E o Flávio Samuel Trouxe toda a emoção Para esse primeiro gol Do ABC Contra o Tricolor Potiguar Então vamos Ir para o intervalo Mas antes O gol do Flávio Samuel Primeiro soltou na ponta Paulinho Mocedinho dominou Evitou a saída Tanto passa As costas de defesa Para o Daniel Invadindo o área Cruzamento rasteiro É para o Rafael Luiz Tanto chute Voltou com o Felipe Bateu Vai entrar Gol Balançou Gol É do ABC É do mais querido Vibra Vibra Comemora a frasqueira Felipe Garcia O nome dele Arquiveiro do mais querido Camisa número 9 Na boa jogada Que começou com ele Fez o pivô Soltou na ponta direita Tentou o levantamento No segundo pau Daniel Para o Rafael Luiz Rafael Luiz Para o Felipe Garcia Bateu colocado No campo Do goleiro Sem chance Para o Bruno Mundo placar Da Rádio Universidade Voltei Voltei E Cecília Batalha Estão em love Isso mesmo Em love Mas e aí Gabriel Como é que está Esse começo E a final Os caras querem me complicar No meio da TV Mas é isso Estamos aí Está vendo o direct Estou de olho Meu Deus Redes sociais Meu Deus do céu Parou a DM É Parou a DM Estamos de volta Vamos falar de assunto Já porque o América Entrou em campo Contra a equipe do Portuguai De Mossoró Lá em Mossoró Venceu por 2 a 0 E aí tirou um pouquinho Do peso Daquela pressão Que tinha sobre o Leandro Senna Após a eliminação Contra o Iguatu Na Copa do Brasil E o Leandro Senna Falou um pouquinho Sobre essa vitória Lá no Nogueirão No último fim de semana Vamos conferir Nossa equipe Sabia da dificuldade Do adversário Sabíamos da dificuldade Também De jogar aqui em Mossoró O Portuguai Uma equipe confiante Que vinha de uma vitória Dentro da sua casa Frente ao arquirrival Então a gente sofreu A gente teve a humildade De marcar o adversário Porque sabíamos que A qualquer momento A gente teria uma chance Então assim foi feito Segundo tempo A gente voltou Muito mais aceso Muito mais ligado E aí conseguimos O resultado Que nos interessava Que era a vitória Então é a palavra do Leandro Senna Após a vitória Contra o Portuguai de Mossoró A minha opinião Eu sei que estou na parte Da brincadeira Mas acho que sempre O América joga Para o gasto Para vencer No Campeonato do Portuguai Você falou que está fazendo o que hoje? O que? Apresentando o programa Então vamos comentar A gente aqui Dá licença Continua Mas assim O América sempre joga Para o gasto No Campeonato do Portuguai Consegue vencer no limite E sempre quando é um pouco mais exigido Como foi contra o CSA Contra o Iguatu Não consegue render Um jogo mais uma vez O América consegue os três pontos Contando a liderança Mas eu acho que ainda falta muito Não é isso? Gabriel, vamos Para o América O América tem essas Eu até falei nos boletins Falando que o América Quando teve as decisões Nesse ano Não foi muito bem Foi assim contra o CSA Os dois jogos grandes Contra o ABC Contra o Portuguai Os primeiros 45 minutos Assim foram terríveis Quem conseguiu assistir E gostou Está maluco Porque realmente Foi uma partida muito complicada Mas no segundo tempo Acho que o Leandro Senna Destacou bem E foi um jogo bom assim Porque nós vimos O Iago voltando a jogar E participou do segundo gol Fez ali uma jogada Completamente individual Porque ninguém marcou Do Portuguai de Mossoró E aí faz o gol contra O lateral esquerdo Do Portuguai de Mossoró E no segundo gol Sai o gol com passe do Araújo A gente veio falando do Araújo Que caiu muito Na reta final da Série D E agora começa A dar um bonito passe O Ítalo faz o gol Mais 80% Por causa do Ítalo Mas é interessante Ver essa participação Do Araújo Voltando a ser bem efetivo No América Temos até os gols aí Do jogo entre Portuguai de Mossoró E América Vamos colocar aí na tela E Pedro Henrique Prandão América mais uma vez Com a vitória E é líder do quadrângulo Afinal Pois é Imagens aí da TV Band Gentilmente cedidas aí Para a gente Agradecemos inclusive Tem até o primeiro gol do Iago Que o GG falou Que ele pega a bola Consegue driblar Do jogador Do Portuguai de Mossoró E aí conta com a ajuda Do zagueiro do Portuguai de Mossoró Para colocar a bola Para o Futebol Azeiro Exatamente E isso aí foi o que O torcedor do América Pode ficar Com esse jogo aí De felicidade Porque Realmente Os primeiros 45 minutos Foram de dar sono Eu estava trabalhando Mas se pudesse Estar em casa dormindo Olha Não teria perdido nada Na verdade Porque os primeiros 45 minutos Muito Muito ruins Do time do Leandro Senna Mais uma vez Entrou desligado Sem entender direito A complexidade do jogo Ali E o Portuguai de Mossoró Que vinha fazendo Boas partidas Não conseguiu também Responder a altura Foi um jogo De compadres Assim Nos primeiros 45 minutos Aí no segundo tempo O América realmente Voltou mais ligado Voltou com mais vontade De fazer o resultado E conseguiu Fazer esse 2x0 De uma maneira bem natural Poderia até ter sido mais Perdeu gols Inclusive no segundo tempo Poderia ter feito Um placar mais elástico Mas acho que o primeiro tempo Ainda é preocupante A parte boa disso Do resultado Como um todo É que o América vai a 6 pontos Se mantém invicto No quadrangular final Vai a liderança E abre Uma vantagem considerável Do seu arquival 3 pontos No fim da segunda rodada Sendo que a gente Já abre agora A semana pré clássico Então acho que É importantíssimo Porque uma vitória No clássico Pode levar o América Praticamente a decisão Porque abriria 6 pontos Um empate no clássico Seria um baita resultado Também Porque mantém 4 pontos Aliás Mantém 3 pontos A frente Então Jogar esse clássico Na posição em que o América Se colocou Depois dessa vitória Contra o Portuguai de Mossoró É uma posição confortável E é muito importante Que o América Chegue para um momento decisivo Desse quadrangular Tendo esse conforto Porque Não está mais nas copas E só tem o estadual Até o início da série C E falando um pouco Antes do seu comentário Tem a tabela aí Para mostrar direitinho Como é que está Esse panorama Do quadrangular final Do Campeonato Portuguai O América Como você falou Lidera com 6 pontos Em seguida Vem o ABC Com 3 pontos A terceira colocação Também com 3 pontos Mas com menos saldos Com menos saldo de gols O Portuguai de Mossoró E na lanterninha Desse quadrangular final O Santa Cruz Que demitiu Há pouco tempo O André Calzi Trouxe o Léo Goiano E agora sim Vamos falar de que? De clássico rei Porque semana de clássico Sempre tem muita polêmica América e ABC Jogam aí Querendo vencer O ABC Para encostar no América E o América Para disparar No quadrangular final E já encaminhar Essa pacificação Pedro Henrique Brandão Como é que chega América E como é que chega O ABC Para esse jogo Tão importante No quadrangular final Semana completamente Diferente Para os dois Eu acho que O ABC Tem um jogo Enorme Imenso Contra o Vasco Em São Januário Pela Copa do Brasil Valendo um não Dois caminhões De dinheiro Muito difícil Mas não é impossível Nada em futebol É impossível Então eu acho Que o ABC Não vai para esse jogo Para fazer papel de figurante Talvez tenha Uma razão Ali no Fernando Maquiore Que diga Para ele Que não dá Para classificar Mas eu acho Tenho certeza Que ele não vai montar O time Para não classificar Então o ABC Vai para o Rio de Janeiro Preparado para uma decisão E aí na volta Tem aí Dois dias e meio Depois Um clássico Também gigante Que decide muita coisa No estadual Do outro lado O América Conseguiu essa vitória Importante em Mossoró E passa a semana Se preparando Acho que a semana Tende a ser mais tranquila Para o América Mas a gente sabe Que clássico Não tem essa de tranquilidade Não tem favoritismo E chega normalmente Os dois times E assim Quase sempre Quem chega pior no clássico Tende a ir melhor Isso o torcedor Controverso Mas é o que acontece Normalmente é o que acontece Não sei se vai acontecer Se vai se repetir agora Mas o ABC Tem uma semana muito dura Enquanto o América Tem uma semana Pré clássico De mais tranquilidade Gabriel Gomes Até agora O América não venceu Nenhum clássico rei O ABC Conseguiu um empate E também Uma vitória E aí Na sua análise Quem chega melhor Para esse clássico Acho que vai depender Muito do jogo Da Copa do Brasil O jogo da Copa do Brasil Tem esse potencial Para ver se o ABC Chega muito confiante Ou acho que confiante Não é nem Muito para baixo A não ser que tome Uma goleada Para o Vasco Que eu acho muito difícil Mas acho que o ABC Chega com moral Para enfrentar o América E acho que isso Que o Brandão falou O América teve tempo Para enfrentar O Portuguay de Mossoró E não foi tão bem Conseguiu jogar o suficiente Como o Marcos Vinícius Ressaltou Acho que o ABC Tem mais bola Nesse momento Para vencer O América de Natal Tem o potencial A torcida Vai encher bastante A Arena das Dunas Tem isso Porque como A gente falou O clássico Iguala os desiguais É E essa semana Teve polêmica Porque O Luiz Eduardo Marim O Alarico O Coronel Alarico O Coronel Alarico Comandante da Polícia Militar Isso mesmo Teve uma reunião E mantiveram A torcida única Mais uma vez Para esse clássico rei A gente tem uma senhora Para mostrar Sobre a justificativa Do Coronel Sobre essa manutenção Pedro Henrique Brandão E Gabriel Gomes Sobre a torcida única Para mais um clássico rei No Campeonato Potiguar Vamos ouvir Um assunto muito delicado Que não deve só envolver A segurança pública Ali naquela reunião Não sei se o Dr. Luiz Antônio O Eduardo falou Mas é interessante Audiências públicas Com a presença de torcedores Da população em geral Para nós chegarmos A um consenso De como é que devemos agir Mas principalmente A consciência Daquelas pessoas Que vão para o estádio Eu participo De acompanhamento De muitos anos E às vezes Quando vou no estádio A serviço Observam que torcedores Cidadãos Infratores Estão ali Um olhando para o outro Insultando E esquecendo O futebol Esquecendo A arte Esquecendo Aquela diversão Então é isso que nós temos Que entrar no consenso Não só O órgão de segurança Mas também A população em geral O torcedor Aquele que vai Com sua família Assistir um bom futebol Está aí a palavra Do coronel Alarico Sobre a justificativa Da PM Para manter A torcida única Pedro Henrique Brandão A sua opinião Você que no destaque Falou que tinha Opinião polêmica Sobre o assunto Agora Destrinche Não É porque é o seguinte Essa decisão Do ministério público Em concordância Com a secretaria De segurança Pública Também Com o comando Da polícia militar Representado Pelo coronel Alarico Eu acho que é uma Decisão polêmica Pelo seguinte A torcida única É uma decisão polêmica Porque eu acho que ela É uma medida De segregação A partir do momento Que o Estado Admite Que duas torcidas rivais Não podem conviver Dentro do mesmo espaço Eu acho que há aí Um erro de análise Do Estado Eu sei que é uma decisão Nos últimos tempos Que tem se provado E que tem dados Que comprovem A baixa Na violência Mas eu acho Que é uma decisão Que privilegia Talvez o lado Mercadológico Do futebol Porque você Destina Um estádio inteiro Para uma torcida só Você praticamente Extingue A cultura de arquibancada De torcidas organizadas Então eu acho Que é uma decisão polêmica Nesse sentido Eu não costumo Refutar dados Existem dados Realmente Que comprovam A baixa na violência Em dias de clássicos Com torcida única Mas Eu penso Que é uma coisa Como o Coronel Alarico Inclusive deixou aí Na fala dele Precisa-se discutir isso Na sociedade De maneira mais ampla Com todas as vozes Envolvidas Nesse problema Da violência no futebol Que eu lembro sempre A violência no futebol Não é do futebol É uma violência social Que se reflete no futebol Nós vivemos Uma sociedade Violência Violenta No trânsito Na vizinhança No condomínio Em qualquer lugar Então isso se reflete Também no futebol E você acabar Extinguir com a cultura De arquibancada Para privilegiar Talvez o lado Mercadológico Do futebol É o que me incomoda Mas hoje Infelizmente Ainda é A única solução Que nós temos Para essa situação Também temos a palavra Também Do Luiz Eduardo Marinho Promocor de Justiça Que vai também Entrar agora Falando sobre a decisão De torcida única Aqui no Estado Vamos conferir Baseado em números Baseado em relatórios E especialmente Baseado em Constante troca De informações Entre os órgãos Essa análise É feita Praticamente Semanalmente Principalmente Com o comando do choque Que é o batalhão Responsável Pela segurança Dos grandes eventos E isso tem demonstrado Que os números São satisfatórios E que inclusive É a opinião Da própria federação Também Nós estamos No final do turnê Então nós não Não podemos modificar Uma situação Que está bem sedimentada Mas é fato Que há Em determinados setores Embora o tema Seja polêmico Existem torcedores Que são favoráveis E torcedores Que são contra Então está aí a palavra Também do Luiz Eduardo Marinho Estamos chegando ao fim Do nosso programa Que pena né Mas já peço Para Gabriel Gomes Também Dar o palpite dele Calma Palpite Seu palpite Tá bom Sobre Vasco Da Gama e ABC E também o clássico Rei ABC América Palpite para esse jogo Gabriel Gomes Para mim o Vasco da Gama Ganha de 2 a 0 Do ABC E no clássico Rei o ABC Ganha de 1 a 0 Do América Pedro Henrique Brandão Classificação do Vasco Vitória simples 1 a 0 E no clássico Acho que dá empate O América empata Com o ABC Valeu Gabriel Gomes Valeu Marcos Valeu Pedro Henrique Brandão Valeu demais gente E a gente discute mais Desse tema da torcida única No programa de daqui a pouco Na Rádio Universitária 88,9 Às 8 horas da noite Isso mesmo Obrigado pessoal Pela sua audiência Amanhã tem boletinho De Para a gente comentar mais Sobre esses assuntos Tchau tchau Até a próxima Então valeu papai Transcrição e Legendas por Quintena Coelho